Olá pessoal, hoje é meio de termos minhãozinhos. Olá pessoal. Chegou o lunes de zelipans. Cadê o vídeo? Porque eu não tenho zelipans. Estou esperando. Vocês estão impedindo o vídeo. Mas é curto porque é um zelipans. Pagando. Mas é que eu vou fazer esse ano. Paus. O ano que vem tem paus. Tem que estar acertado. Pode ter. Ou mais para o certo. Então. Agora aqui. Eu tenho que. Como. Não queria fazer o vídeo aí gente. A gente tem que ver. Meu Deus. Só. A gente tem que ver. Só. A gente tem que ter. Vamos apesar do barbinho. Do amor. Do amor. Não sei se eu vou colocar no nome. Não sei se é. Acho que vou poder sim. Acho que vou poder sim. Acho que vou fazer o caso. Eu. Eu estou. Dei. Em dentro. Minha coisa. Eu, no outro. É um. Tem que abrir. A gente. Eu vou poder. Eu vou poder. A gente. Eu vou poder. a iluminação pública, tenta respeitar o homem que estava se afogando em danificação melhor do pinhão. Quando as ondas empurrava a daniel avião, desfregava o barrigo, grande humildade, natação, alemãe, que possivelmente sentir celulocotocas e cruzes com as feridas, a iluminação da manhã da manhã, fumando em doante, o bairro de açude, o casmo do ar, toda a fisca e o matamento da fisca também, e carras estafiadas. Como na manhã, o nome ser guarde o donador e de fústula. Quando seu subvenção, chamar de si mesmo do mal-antigo, a função de curta na asalha de turma, exige a força do Senhor da Atleta, o Senhor do Senhor da Atleta, portanto, depois do mal-antigo, os anjos, 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 o bloco, os anjos, os ancianos, gente, a voilà... Não sei se foi, pensei bem, a gente já viu esse antigo tênis, então já vi o catálogo deles, tá? Como eu falei ontem? Mas já vi o Instagram imaginado, um pouco lá, tá lá? E aí, meia ficando nada, eu vou atravessar os comentários. Bem, fiz o vídeo hoje, postou hoje, agora, ou só isso. Não, 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 eu não gosto muito, tá? Eu não gosto muito disso. Tchau, tchau. E, olha aí. Espero que tenha gostado, tchau, tchau, e depois nos vídeos, Tchau, tchau. Eu vou fazer aí-lhe, pô, entrei-la bem daí você fica só, então, e vou fazer aqui, eu vou fazer, mas o que é pasando muito pra ficar mais aí? Obrigado.